Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo exercícios de lentes esféricas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. No centro de uma placa de madeira, há um orifício no qual está encaixada uma lente delgada convergente de distância focal igual a 30 cm. Essa placa é colocada na vertical e um objeto luminoso é colocado frontalmente à lente a uma distância de 40 cm. No lado oposto, um espelho plano, também vertical e paralelo à placa de madeira, é disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre uma placa de madeira. A figura ilustra a montagem. Nessa situação, o espelho plano se encontra em relação à placa de madeira a uma distância de... Então, o problema falou o seguinte. Eu tenho uma lente convergente, tá? E essa lente convergente, ela tem um foco igual a 30 cm. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que eu falo em lente convergente, o foco é positivo. Então, a gente sabe que esse foco vale 30 cm. E aí, ele colocou um objeto frontalmente à lente a uma distância de 40 cm. Então, o meu P é igual a 40 cm. Certo? Então, eu posso determinar aonde que essa imagem vai ser projetada. Certo? Então, a gente vê o seguinte, que F é igual a P'P, P' mais P. Então, fica 30 é igual a 40 P', 40 mais P'. Então, fica 30 que multiplica 40 mais P' é igual a 40 P'. Então, esse vezes esse e esse vezes aquele vai ficar 1.200 mais 30 P' é igual a 40 P'. Então, eu sei que P' vai ser igual a 1.200 divididos por... O 30 passa para o outro lado negativo, 40 menos 30 vai dar 10. Então, eu sei que o P' é igual a 120 cm. Aí, você fala assim, é, não tem resposta. Porém, você tem que lembrar o seguinte, ele quer saber, nessa situação, o espelho plano se encontra em relação à placa de madeira a qual distância. Quando essa imagem, ela for formada dentro do espelho, ela vai se formar a uma distância de 120 cm. Só que a gente tem que lembrar que do espelho plano, a distância, objeto, espelho, espelho, imagem, é a mesma. Então, para isso tudo ser 120 cm, aqui tem que ser 60 cm e aqui tem que ser 60 cm. Por isso que a resposta está na letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.